Minha dúvida no teclado é, se estou tocando em Sol na segunda ou oitava, o próximo acorde é Dó. Esse Dó será na próxima oitava ou na anterior? Aí que tá, é tecladista, né? Participe do intensivão que você vai entender tá um pouco melhor. Mas só pra você entender, quando a gente toca, vai ser um dos assuntos que eu vou estar falando lá. Isso não quer dizer que você sempre vai tocar desse jeito, tá? Existem várias formas de se tocar, mas normalmente a gente segue o encadeamento. Então eu não vou tocar, por exemplo, eu tô aqui em Dó. Quando eu for mudar pro Fá, eu não vou mudar o Fá aqui, ó. Ou mudar pra cá, longe. A minha mão não vai sair daqui, ó. Dó, aí mudei pro Fá. Dó, Dó com sétima, Fá, Fá menor, Dó, Lá menor, Ré menor, Sol, Dó. Olha essa mão, ela não sai do lugar, ó. Dó, Sol, Dó, Dó com sétima, Fá, Fá menor, Dó, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Não preciso ficar tocando Dó, Sol, Dó, Dó com sétima, Fá, Fá menor, Dó, Lá menor. Olha o tanto que eu tô pulando. Eu não preciso pular desse jeito. Eu encontro as notas tudo pertinho. Aí você fala, tá, mas você tá nessa oitava e se fosse na da frente? Mesma coisa, ó. A mão não mexe, ó. Tudo pertinho. Independente de onde você tá tocando, se você souber o encadeamento, você vai conseguir encontrar tudo pertinho. Então aí a importância de saber tocar os encadeamentos, como eu falei anteriormente. Os encadeamentos, além de ser a forma correta de se tocar, a correta não é ficar pulando. Não, tá? A forma correta é você tocar tudo no lugar pertinho. Outra coisa, é a forma mais bonita de se tocar, porque tocar um Dó aqui e um Sol aqui. Ou esse e esse aqui, ó. Esse aqui é muito mais bonito do que esse aqui, ó. E também é a forma mais fácil, porque às vezes você tá no Dó maior aqui. Vai mudar pro Lá menor. Olha o tamanho do pulo, ó. Tá muito longe pra tocar um Dó e um Lá menor aqui, ó. Dó, Lá menor. Olha a distância que tá. Sendo que se eu mudar só um dedo daqui pra cá, ó, eu já tô tocando Lá menor, Dó. Já toquei Lá menor, só mudei um dedo. Isso aqui não é muito mais fácil do que pular aqui, ó. Então por isso que eu falo, é, tocar no encadeamento, fazendo essas inversões, é mais bonito, é mais fácil e é a forma correta de se tocar teclado.